Tido como um bairro problemático, mas que guarda imagens de grandes ícones moçambicanos que contribuíram para a libertação do país, Mafalala tornou-se um local de atração turística. É um bairro histórico, é um bairro que os presidentes ficavam aqui, é um bairro que o jogador Eusébio ficava aqui. Turistas de nacionalidade portuguesa são os que mais aparecem na Mafalala, segundo conta Alfredo Xenavane. Os brancos mesmo gostam dele. Até houve um branco que partiu Lisboa para aqui, para ver Mafalala. Agora, quando ele chegou aqui, este branco, foi para o Espamanil, ver o Espamanil, ver o Xambancur, voltou outra vez para Lisboa. Os amigos dele perguntaram, que você viu Mafalala? Uma Mafalala assim, mas viu de Espamanil? Ele disse que não, não é Mafalala onde você foi, é Espamanil. Você é Mafalala, vai ver Mafalala. Tornou a voltar outra vez, e vira Mafalala. Mas há também outras nacionalidades para além de moçambicanos. Bem estrangeiro aqui. Bem estrangeiro. No bairro, os turistas procuram compreender várias coisas, entre elas, histórias e cultura. E aqui no campo, na semana antepassada, viemos aquelas pessoas que vêm lá, não sei, e vêm assistir a cultura dufo, e mozobe, e temos cultura que chama-se maceboa. No bairro da Mafalala, vivem atualmente cerca de 20 mil habitantes. É uma área residencial, rica em histórias e vivências. É um labirinto de casas de madeira e zinco, que às vezes fazem de muro. E aqui no campo. Não é uma área residencial, rica em histórias e vivências. O que é isso?